Bem-vindos, Meio Samurai, a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô de Yasuo aqui no modo treino, pra demonstrar esse bug aqui pra vocês. É o bug do dash duplo no Yasuo, pra fazer isso você basicamente vai precisar de dois bonecos alvos, ou dois adversários. Você vai dar o EQ Proto em um, voltando pro outro, então a gente vai fazer rapidinho, vai ser mais ou menos assim. EQ Proto, em seguida você vai usar o seu E, então EQ Proto E. E depois você vai usar o seu E novamente em cima de você. Então esse EQ Proto E, e depois outro E em cima de você. Só que um detalhe, é que embora você utilize o seu EQ, você não vai ver o giro do Proto Cinturão assim. Essa animação não acontece, você vai meio que cancelar ela usando o seu E, pela ser rápido demais. Fazendo então com que o seu boneco consiga dar um dash nele mesmo. E além disso ser interessante, porque é um deslocamento a mais, você também consegue se matar com esse dash e aplicar efeito de qualquer item, ou do dragão, qualquer coisa. Aqui eu vou mostrar pra vocês o efeito com o Abraço Demoníaco, o efeito que tem com o Anjo Guardião, com a Hidra Raivosa e com o Mejai. E também tem um detalhe, que é, eu não consegui usar esse combo assim ó, até agora. Na verdade eu consegui usar uma vez, pra atravessar assim, no caso, e depois dar mais um dash, porém eu só consegui fazer isso daqui uma vez até agora. E depois disso eu não consegui dar o dash em mim de novo, eu simplesmente não consegui. Mas eu sei que é possível porque eu já tive uma tentativa com êxito. Afinal assim também seria muito mais interessante, porque você consegue dar um dash a mais, um dash mais longo, sem precisar simplesmente ir e voltar pra fazer o negócio. A range disso daqui ficaria muito maior se eu pudesse sair daqui e chegar tipo aqui ó. Então antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar que isso daqui é um bug, então pode ser que seja executável com outros itens. Eu só testei com o Gale Force, com a força do Vendaval, mas eu não consegui executar. Mas a gente não sabe se ainda vai ser descoberto outras maneiras de fazer isso, que provavelmente tem, porque vocês sabem como é a Riot, né? Se tem um bug, dá pra fazer de várias maneiras. Se você quiser ver outros 37 bugs do Yasuo, clica aqui no final desse vídeo, tô deixando um card com os bugs. E se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve, porque eu tô quase chegando a um milhão de inscritos, falta apenas 950 e 9 mil inscritos pra chegar a um milhão. Então me dá essa forcinha que um dia eu chego lá, tamo junto e até a próxima. Tchau.